Música E aqueles que viviam nas regiões tenebrosas olharam para o céu e creram a luz daquela estrela cintilante que com sua luz mostrava o caminho e a morada de onde nasceria a esperança. É o profeta Isaíra, século dos anos do nascimento de Jesus de Nazaré. Música O herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometas Mas o herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometas E na testa a estrela solitária da Irmandade dos Planetas E na testa a estrela solitária da Irmandade dos Planetas Um voar em seu voo um louto rumo E nos dedos eleusos misteriosos Fogo de sete anéis A que se adornou E nos dedos eleusos misteriosos Fogo de sete anéis A que se adornou E tem nas mãos uma espada de luz E um anjo astro-roca lhe deu E tem nas mãos uma espada de luz E um anjo astro-roca lhe deu Quando se encontraram pelo espaço E a anjo astro-roca lhe então Respondeu O meu caminho eu sei Mas eu não sei qual é o seu No universo tudo voa Tudo parece balão É que pra mim anjo astro-roca Só me interessam os caminhos que levam No coração Para o júbilo planeta está imaturo É preciso arrancar alegria lá no futuro Nesta vida morrer não é difícil O difícil é a vida Esse é o ofício Nos demais todo mundo sabe O coração tem moradia certa Fica bem aqui no meio do peito Mas comigo a anatomia ficou louca Eu sou todo o coração Mesmo quando não houver mais nem fé nem esperança O amor continuará O amor continuará a esplandecer pelo universo De que adiantaria se eu soubesse todas as línguas e todas as ciências E não tivesse caridade O satão O satã O satã do que é o rei dos anjos Tem a piedade de nossa longa miséria Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta A abrir todas as portas do coração O amor não quer se mostrar O amor não quer se mostrar O amor não tem vaidades Porque o amor é para sempre O herói tem uma capa de estrelas E um cinto de comentários Mas o herói tem uma capa de estrelas E um cinto de comentários E na testa Estrela solitária Da irmandade dos planetas E na testa Estrela solitária Da irmandade dos planetas O voa E se eu vou um noturno E nos dedos ele usa os misteriosos, o corão de sete anéis, antes de Saturno. E nos dedos ele usa os misteriosos, o corão de sete anéis, antes de Saturno. E tem nas mãos uma espada de luz, que um anjo astronauta lhe deu. E tem nas mãos uma espada de luz, que um anjo astronauta lhe deu. Quando se encontraram pelo espaço, que um anjo astronauta lhe deu, eu respondeu. O meu caminho eu sei, mas eu não sei qual é o seu. No universo tudo voa, tudo parece balão. É que pra mim hoje um astronauta, só me tereço os caminhos que levam ao coração. O meu caminho eu sei, mas eu não sei qual é o seu. O meu caminho eu sei, mas eu não sei qual é o seu.